Legislação de Trânsito Especial PRF FUNRIO, Policial Rodoviário Federal, 2009 É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que nas áreas rurais, quando não houver passeios ou quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres na pista de rolamento será feita com prioridade sobre os veículos, pelos bordos da pista, em fila única e também em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. E tem errado. Primeiro erro. Nas áreas rurais deve haver acostamentos. Segundo erro. Quando a questão afirma que nessas áreas a circulação de pedestres na pista de rolamento poderá ser feita em locais proibidos pela sinalização e nas situações em que a segurança ficar comprometida. Funrio, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial o fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que Nos trechos urbanos e de vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que deverão, nessas condições, usar o acostamento. E tem errado! Nos trechos urbanos e vias rurais e nas obras de arte a serem construídas, deverá ser previsto passeio destinado à circulação dos pedestres que não deverão, nessas condições, usar o acostamento. Funrio, Policial Rodoviário Federal, 2009. É assegurada ao pedestre a utilização dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos acostamentos das vias rurais para a circulação, podendo a autoridade competente permitir a utilização de parte da calçada para outros fins, desde que não seja prejudicial ao fluxo de pedestres. Em relação aos pedestres e aos condutores de veículos não motorizados, é correto afirmar que O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. O ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.